Fala, rapaziada, tudo certo com vocês? Antes de qualquer coisa, peço pra que se inscrevam no canal, deixem like. E quem tiver Twitter, pode não me seguir, pode me seguir, enfim, pode gostar do meu trabalho ou não. Só peço, deixe a hashtag lá, FicaRony, que é uma mobilização que tá sendo muito legal de toda a torcida, que começou aqui na live hoje de manhã. E é um fator extra, uma motivação, enfim. É pra lembrar o Rony, quanto ele tem carinho, amor, compreensão, compaixão. E todos os bons sentimentos que a torcida atleticana deseja por um cara que chegou aqui, virou ídolo, ganhou título, desfixou de título, enfim, deixou sua marca. E a gente veio falar um pouco sobre essa permanência do Rony. A permanência do Rony é muito importante pro Atlético, não apenas na questão técnica, e eu vou explicar por quê. Na questão técnica, é super importante, um dos melhores pontos do futebol brasileiro. Realmente o cara que faz a diferença no time do Atlético. e dá uma sensação menor de desmanche. Se perdeu o Gal Pereira, se perdeu o Sirino, se perdeu o Bruno, se perdeu o Ruger, e outros jogadores, Torre Anderson, enfim. Mas você conseguir manter o jogador que foi tão desejado e acabou ficando no Atlético, você diminuiu essa sensação de desmanche que toma conta da maioria da torcida hoje. Se você pegar os comentários dos últimos vídeos, vocês podem usar isso como parâmetro. Sei que não é toda a torcida do Rio, o canal, mas ali já dá pra ter um certo termômetro. Você diminuiu essa sensação e aumenta a confiança nas vésperas de uma das finais mais importantes da temporada. Porque quando você ganha uma Supercopa do Brasil contra o Flamengo, sua moral no ano inteiro vai ser diferente. O Flamengo realmente é favorito. O Flamengo realmente se reforçou mais. Mas acho que de todos os reforços do Flamengo, contando quanto os reforços podem contribuir pro time, nenhum tem o peso do Rony. O peso que o Rony dá pro time do Atlético, nenhum jogador do Flamengo consegue dar pro time do Flamengo. Então isso é mais importante ainda. Você vai entrar numa final com um clima diferente. Porque hoje existe até um certo debatismo. Ah, vamos enfrentar o Flamengo, vamos perder, enfim. Mas está longe de ser assim. O Atlético é um time forte e o Rony seria a cereja do bolo. E acho que a questão geral envolvendo o Rony envolve muito também essa questão de confiança da torcida, dos jogadores, do Dorival. O Rony hoje é uma referência técnica e isso é indiscutível. É indiscutível você pensar que um cara que é disputado por Palmeiras e Corinthians, duas referências econômicas e duas referências tradicionais do país, não faz a diferença pro Atlético. Então, ter um jogador desse nível, conseguir manter um jogador desse nível, é pra torcida atleticana bater no peito e falar calma aí, calma aí que esse ano não vai ser tão trágico quanto a gente está imaginando. E realmente não vai. Falar que não vai é previsão e previsão, acho que não tem muito sentido. Mas o Atlético ainda tem uma base boa, pensando em permanência de Rony. Santos, Léo Pereira, Thiago Nú. Santos, Thiago Heleno, Bambu, Marcio Azevedo, Wellington, Cittadini, Nicão e Rony é uma baita base que você preenche uma garotada da aspirante, você preenche uma garotada da base e preenche com os reforços que chegaram. Por enquanto, Carlos Eduardo, Fernando Canezinho e Marquinhos Gabriel. E pode chegar mais gente aí. O Atlético conversa com o Leo Senna, conversa com o Rodriguinho, conversa com o Diego Tardelli. Então, esse time do Atlético pode ficar ainda mais poderoso. Então, a campanha Ficar Rony mostra quão importante todo mundo ter abraçado e quão importante é a permanência do Camisa 7. O cara é ídolo, velho. Não tem jeito. É um cara que vai aumentar a moral de todo o Atlético. do Mário Celso Petralha até do, sei lá, do Christian, o volante de todos os torcedores. Porque ter um jogador do peso do Rony realmente eleva o Atlético. Não vou falar em outro patamar aqui para fazer referência sobre o gol da Supercopa. Mas eleva o Atlético de nível. E realmente vai ser muito importante. E como eu sempre falei aqui no canal, apesar de muita gente bater informação, enfim, o Rony sempre quis ser valorizado. O Rony nunca quis deixar o Atlético. O Rony gosta do Atlético. O Rony gosta do clube. O Rony sabe a moral que ele tem. Então, acho que todo mundo vai sair feliz nessa renovação. Saiu mais caro do que se esperava. Não caro de valor, mas caro de tudo que se passou. Desgaste, enfim. Mas o primeiro passo foi dado pelo Atlético para essa renovação. para as duas partes começarem a fazer as pazes. Algo que eu nem imaginava. Achava que era um embrólio que não ia ser resolvido muito pelo comportamento do Stato e do Rony também. Foi um programa falar besteira. E a gente sabe também que o Petralha tem uma resistência em relação a esse tipo de dirigir. A gente, enfim. Quantas vezes já não teve confronto. O Petralha querendo defender o interesse do Atlético, a gente querendo defender o interesse do jogador. Mas outras vezes esse tipo de passo atrás do clube não existiu. E dessa vez ainda bem que existiu. Então, espera os próximos capítulos. A informação que eu tenho já botei no Twitter. Mais um ano e meio com uma renovação com mais um ano e meio de contrato. Vamos ver o que acontece. Mas mais importante hoje que é a renovação é a permanência do Rony para um período curto que seja pelo fato desse primeiro momento da temporada do Atlético que é o momento de muitas competições com grande possibilidade de lucro. Se você cai numa primeira fase de libertadores e você perde muito dinheiro a Supercopa também te dá um valor interessante. Então, você ter o Rony em campo te dá até um suporte maior para se algum momento você quiser vender ele te deu um mais retorno financeiro em campo. Não na negociação em campo. Mas também é importante. Então é isso, rapaziada. Espero que gostem. Sempre lembrando, se inscrevam no canal, deixem like, comentem, deixem like também se for o caso. Compartilhem o vídeo e principalmente hashtag FicaRony no Twitter. Beleza? Tamo junto, é nóis!